Olá, segundo ano, como estão, meus queridos? Então, vamos lá, vamos lá para mais um momento de muita aprendizagem, nossa aula de hoje está muito, muito, muito especial, tá? Bom, nós vamos falar, olha lá, nossa aula de linguagens e o nosso tema é, tem vírgula aqui, então é uma pergunta, a gente vê a menininha ali com dúvida, né? Será que tem vírgula? Será que não tem vírgula? Então, a gente vai ver agora, né, essas questões do uso da vírgula, tá certo? Então, vamos começar? Então, segundo ano, vamos lá, antes da gente começar a falar, né, sobre o uso da vírgula, onde é que nós usamos a vírgula, onde é que tem vírgula, tá? Vamos fazer a nossa, né, leitura de hoje, a nossa leitura de leite e hoje eu trouxe para vocês um livro que é bem legal, tá? O nome é, ó, Chapeuzinhos Coloridos. Você já conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Quem aí já conhecia? É, mas esse livro não fala da Chapeuzinho Vermelho, não. Vocês sabiam que existem, ó, outras Chapeuzinhos por aí, de outras cores? Então, hoje nós vamos fazer a leitura, esse livro fala aí da história de seis Chapeuzinhos, né? Azul, laranja, preto, roxo, verde e branco. Hoje nós vamos fazer aí a leitura, tá? É, da Chapeuzinho Azul, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela da história para a gente fazer a leitura, tá? Quem já conhecia depois, comenta aqui se você já conhecia esse livro, se já conhecia essa história, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vamos começar? Então, olha lá, Chapeuzinhos Coloridos, tá? De José Roberto Torreiro, Marcos Aurelius Pimenta e ilustrações de Marília Perigo, tá certo? Então, vamos lá. Chapeuzinho Azul Era uma vez, numa pequena vila perto de uma floresta, uma menina de olhos cor do céu. Todo mundo gostava dela e sua avó mais ainda, tanto que decidiu fazer uma capinha com capuz para ela. Essa roupinha era de veludo azul e a menina não a tirava nunca, nem quando brincava de teatrinho no quintal. Por causa disso, todo mundo na vila começou a chamá-la de Chapeuzinho Azul. Um dia, sua mãe chamou-a e disse, Chapeuzinho, leva essa torta de amoros azuis para sua avó, como você sempre faz. Pode deixar, mamãe, eu vou levar a torta. E tome cuidado, ouviu? Vá direto para a casa da sua avó e não saia do caminho, porque a floresta é perigosa. Então, a menina colocou a torta de amoros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava. Pela estrada fora, eu vou tão sozinha, tão desprotegida. Ai de mim, tadinha. Chapeuzinho entrou na floresta. A cada passo, o caminho ficava mais estreito e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse, Bom dia, menina do Chapeuzinho Azul. O que você leva nessa cesta? Uma torta de amoros. Mas, para mim? Não, senhor. Estou levando essas coisas para minha frágil indefesa avó, que vive lá no meio da floresta. Então, o lobo pensou, Chapeuzinho Azul é bem bobinha. Vou comer sua avó, depois ela, ainda vou pegar essa torta de amoros de sobremesa. Mas, ele não podia devorar a menina ali, porque algum caçador poderia escutar os seus gritos. Foi quando, teve uma ideia e disse, está vendo aquela trilha? Porque você não vai por ali, pega um monte de moisotes azuis para sua avó, aposto que ela vai gostar. Que boa ideia, vou fazer isso mesmo. Ah, se todas as pessoas fossem gentis, como o senhor. Ah, sim, Chapeuzinho pegou outro caminho e saiu catando flores alegremente. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da vovó. Quando chegou, bateu na porta. Pô, 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 quem é? Perguntou a velhinha lá dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Me trazer uma torta de amoros para a senhora. Abra a porta, vovô. A vovó levantou-se, pegou uma espingarda e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo, nem titubeou. Puxou o gatilho e, bam, deu um tiro no peito dele. Depois disso, a vovó pôs o bicho para assar no forno e deitou-se para esperar Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar pela mata, colhendo flores, escutando os pássaros, brincando com esquilos, Bebendo água das fontes e cantando sua música. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, tão desprotegida e de mim, tadinha. Finalmente, quando ela chegou à casa de sua avó, bateu na porta. Pô, pô, pô. Quem é? Perguntou a avó. Sou eu, sua netinha. Posso entrar? Entre, querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até perto da cama. A vovó estava de cobertas e usava uma touca enorme, de modo que só se podia ver uma pequena parte de sua cara. Então, a menina perguntou. Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor os lobos. E esses olhos tão grandes são para ver os lobos de longe. E essas mãos tão grandes são para pegar grandes pedaços de carne de lobo. E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro dos lobos no forno. E essa boca tão grande é para comer a carne de lobo, gritou a vovó com alegria. Depois de dar uma grande gargalhada, falou. Realmente, esse nosso plano nunca dá errado, não é chapeuzinho azul. É verdade, vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque. E aí as duas foram até o fogão. Tiraram a travessa do forno e comeram o lobo de uma só vez. Depois disso, elas foram tirar uma sonequinha. Como estavam com a barriga muito cheia, logo começaram a roncar bem alto. Tão alto que um caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho. Pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta, viu aqueles restos de comida nos pratos. O caçador ficou com muita raiva. Ele não imaginava que veria um lobo em pedaços, comido por aquelas duas. Então, ele apontou a sua espingarda para elas e disse. Vocês estão presas? Nós? Por que, senhor caçador? Esse lobo é de uma espécie que está desaparecendo na floresta. E sabe por que eles estão desaparecendo? Porque vocês andam comendo os coitados. Aí, ele pegou duas algemas, prendeu as duas e levou-as para a delegacia. No dia seguinte, a mãe da Chapeuzinho foi até a delegacia e pagou uma fiança para liberar a sua filha e a sua mãe. E assim, com exceção do lobo, todos viveram felizes para sempre. O caçador, porque ajudou a proteger uma espécie rara, o lobo. A vovó, porque saiu da cadeia e a Chapeuzinho Azul, porque aprendeu uma lição. Não devemos matar os animais, ainda mais se eles estiverem em extinção. E aí, segundo ano, já conheciam essa história, gostaram? Então, esse livro tem várias histórias. Aqui tem até uma foto delas na delegacia, saiu no jornal. Ó, o vilarejo, avó e neta cúmplice na matança de lobos em extinção. E aqui, se a gente der continuidade a esse livro, fala de outros. Ó, Chapeuzinho Cor de Abóbora, Chapeuzinho Verde, tá? E a nossa história hoje foi a do Chapeuzinho Azul. É por isso que o nome do livro é Chapeuzinhos Coloridos, tá bom? Então, agora, né, vamos lá para a nossa aula, vamos começar a falar aí sobre o uso da vírgula. Então, vamos lá, a prova é parar de compartilhar aqui agora a tela, para a gente voltar aí para a nossa aula, tá? Vamos lá? Então, a gente vai agora, segundo ano, fazer essa leitura, tá? Que se chama O Mistério da Herança. Vocês sabiam que por causa do uso dos sinais de pontuação, teve uma galerinha aqui nessa história que passou um sufoco danado, pense num aperto segundo ano, pense numa agonia, pense numa situação complicada, tudo porque não conseguiram pontuar um texto? Então, vamos ver? Olha lá. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim, deixa meus bens, a minha irmã, não, a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Então, observe o segundo ano que ele escreveu, ó. Ele começou a escrever daqui desse sinal que nós já vimos, que é a aspas, né? Deixo meus bens, a minha irmã, a meu sobrinho. Então, observem que quando ele escreve, ele usou aqui algum sinal de pontuação. A gente não consegue encontrar uma vírgula, né? No que ele escreveu aí. A gente não consegue encontrar um ponto. A gente não consegue encontrar uma interrogação. A gente não encontra dois pontos. A gente não encontra nenhum sinal de pontuação. Ele escreveu. Ele ia fazer a pontuação, só que ele estava tão doente que ele acabou morrendo antes. E aí agora? Para quem foi que ele deixou essa herança? Ele fala ali, né? Da irmã do sobrinho, o padeiro e os pobres. Para quem ficou essa herança? Vamos ver? A quem deixava ele a fortuna? Eram quatro concorrentes. O sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. Então, olha lá. As pessoas que estavam ali concorrendo à fortuna começaram a pegar esse texto e a pontuar. E como será que eles fizeram a pontuação? Vamos ver? Primeiro, o sobrinho fez a seguinte pontuação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada doa aos pobres. Olha lá. Quando o sobrinho pontuou o texto assim, o que foi que aconteceu? A herança ficou para o sobrinho, né? Porque ele faz uma pergunta ali. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada doa aos pobres. Então, aqui, da maneira que o sobrinho fez a pontuação, ele mesmo queria ganhar essa herança, essa fortuna toda. A irmã também pontuou o texto. Olha lá. A irmã chegou em seguida e pontuou o texto assim. Deixo meus bens à minha irmã? Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada doa aos pobres. Nessa situação aí, segundo ano, quem foi que ficou com a herança? Olha lá. Deixo meus bens à minha irmã? Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada doa aos pobres. Quem ficou com a herança, quem ficaria com a herança nessa situação era a irmã dele. A irmã dele pontuou o texto de forma que ela recebesse a herança. Vocês estão observando que é o mesmo texto? O padeiro puxou a brasa para a sardinha dele. Ou seja, ele também pontuou o texto, né? De maneira que ele ganhasse a herança. Todo mundo queria ganhar aí essa fortuna, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada doa aos pobres. Olha lá como o padeiro fez. Então, chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram esta interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Doa aos pobres. Olha lá. Então, nessa forma aqui de pontuação, né? Com essa pontuação utilizada por esse grupo aí de pobres da cidade, os pobres é que ficaram aí com a fortuna, né? Que ficariam com a fortuna. Vocês viram, né? Quanta confusão por causa da falta de pontuação no texto? Então, toda essa confusão aí nessa história, né? E até hoje não se sabe para quem é essa herança, né? E o que foi feito também dessa herança. Então, vocês viram que confusão. Então, toda essa confusão que aconteceu aí foi justamente por causa da falta de pontuação. Então, vocês conseguiram perceber qual é a função da pontuação no texto, segundo o ano? Então, a função é justamente dar sentido. Se ele tivesse pontuado, esse texto teria sentido e a gente saberia, né? Para quem foi essa herança. Então, vamos rever, né? A função aí da pontuação no texto, antes da gente entrar para falar da vírgula, tá? Então, qual é a função da pontuação no texto? Então, vamos rever, né? Alguns sinais de pontuação que nós já vimos aqui, desde lá do início do nosso ano letivo. Então, a exclamação que indica sempre sentimento, que pode ser espanto, admiração, né? Susto, surpresa, felicidade, raiva. Qualquer exemplo aí de sentimento, tá bom? A vírgula, né? Que é o tema da nossa aula de hoje, que é usada aí para fazer pequenas pausas no texto, tá? Então, e também para separar palavras e frases. Olha lá, era um garoto alto, magro, de oito anos. Então, olha lá, a gente separando. Olha a pausa curta aí, né? Era um garoto alto, pausa, magro, pausa, de oito anos. Entenderam? Temos o ponto final, né? Que vai indicar ali o final de uma frase. Então, a gente escreve a frase, colocou o ponto final, a gente finalizou ali uma ideia, tá? O travessão, que vai indicar ali fala de personagem, tá? Dois pontos, né? Que anuncia que vai ter uma citação ali, né? A gente coloca dois pontos e aí a gente começa, pega ali a fala de alguém, coloca, inclusive entre aspas, porque a gente está pegando a fala de outra pessoa. A Pró também já falou sobre isso. Olha lá um exemplo. René Descartes, né? René Descartes disse, dois pontos, penso, logo, existo, tá? Então, dois pontos, porque a gente vai falar ali a fala de outra pessoa. E temos também aí o ponto e vírgula, que também indicam uma pausa maior aí no texto, um pouco maior do que a vírgula, tá bom? E agora, olha lá, a Pró trouxe, né? A autobiografia, essa é a minha autobiografia que nós já vimos lá na aula de autobiografia, lembram? Que a Pró fez a leitura dessa autobiografia pra vocês. Então, vamos, né? Releio. Então, eu nasci em Salvador, Bahia, tá? E em 2006, eu e minha família mudamos para a Feira de Santana. Cursei pedagogia entre 2012 e 2016. Atualmente, faço mestrado em educação e sou professora da rede municipal. Minhas cores preferidas são rosa e vermelho. Meu time do coração é o Esporte Clube Bahia e meu prato preferido é churrasco. O animal que eu mais gosto é gato e eu, inclusive, tenho um gatinho lindo chamado Apolo. O que eu mais gosto de fazer nas horas vagas é descansar. Então, o que é que a gente vai fazer agora, né? Será que aqui nesse texto a gente tem vírgula segundo ano? Olha lá. Conseguiram observar? Então, eu vou até retirar aqui pra gente fazer a releitura só dessa linha, onde tem a vírgula pra gente conseguir ver aí a pausa. Observa como a gente vai pronunciar, né? Como a gente fala essa frase quando a vírgula tá ali presente, ó. O animal que eu mais gosto é gato e eu, pausa, inclusive, pausa, tem um gatinho lindo chamado Apolo, tá bom? Então, conseguiram ver aí, tá? A pausa, como a pausa, olha lá de novo, o animal que eu mais gosto é gato e eu, inclusive, tem um gatinho lindo chamado Apolo, tá? Bom, e onde nós podemos utilizar a vírgula, tá? Então, a gente vai usar a vírgula, ó, segundo ano, pra separar ali palavras, ó, como no primeiro exemplo. Vou à feira comprar tomate, cebola, alface, maçã e manga. Então, a gente tá separando ali, né, algumas palavras, tá? E também temos aqui um exemplo, ó, Joaquim, vírgula, meu primo, vírgula, vem passar as férias aqui. Nesse caso, a gente tá dando uma explicação, né, de quem é essa pessoa aqui, quem é Joaquim, tá? Então, nesse caso, a gente também, né, não é qualquer Joaquim que vem passar as férias, é o primo dessa pessoa que está falando. Então, nesse caso, também, quando a gente vai explicar quem é essa pessoa, a gente também usa a vírgula, tá? Agora, vamos lá, vamos fazer aí os nossos exercícios. Qual sinal de pontuação foi utilizado para separar as palavras? Então, primeiro a gente vai fazer a leitura e depois a gente vai responder, ó. Leia estes versos. E o que eu quero comprar, não sei como pagar. Azeite, farinha, açúcar, tocinho, pimenta, agrião, batatas e pão. E o queijo, tão raro, tudo hoje tão caro. Então, esse é um poema, tá? E a gente vai ver aqui. Qual foi o sinal de pontuação? Ó, quando ele fala aqui, ó. Farinha, açúcar, tocinho, pimenta. Qual foi o sinal de pontuação que foi usado aí para separar, segundo ano, essas palavras? Uma das, para não ficar tudo juntinho, foi a vírgula, né? Observem ali depois de farinha, ó. Vírgula, açúcar, vírgula, tocinho, vírgula. Conseguiram observar a presença da vírgula várias vezes aí nesse texto, tá? Agora vamos copiar os nomes dos alimentos do poema. Olha lá, azeite, vírgula, farinha, vírgula, açúcar, vírgula, tocinho, vírgula, pimenta, agrião, batatas, pão e queijo. Conseguiram observar aí a presença da vírgula? Então, por quê? Porque nós estamos separando ali palavras, tá? Agora vamos lá. Vamos desenhar a boneca de Helena. Então, a gente tem o diálogo aqui entre duas crianças. A minha boneca é fofa, rechonchuda e verde. Tem uma cabeça grande e pernas curtas. Uma boneca verde? Hum, já sei, deve ser uma ogre. Então, vamos desenhar aqui essa boneca verde. Olha lá, ela é rechonchuda, né? Olha lá. Então, vamos desenhar essa boneca verde. Ó, tem a cabeça grande, né? Desenhamos o rosto. Olha lá, os braços. E agora, as pernas. Então, desenhamos aí a boneca de Helena, tá bom? E agora a pergunta. Quais características aí da boneca que nos ajudaram aí a fazer esse desenho? A gente fez esse desenho baseado nas características que Helena falou, né? Lá no diálogo com a outra criança. Então, quais são as características aí dessa boneca que ajudaram aí a Helena a fazer... Que nos ajudaram aí a fazer esse desenho? Vamos ver? Helena fala que a boneca é fofa, verde, rechonchuda, tem pernas curtas e cabeça grande. Observaram que quando a Pró escreveu aqui, olha lá a vírgula, ó. Fofa, vírgula, verde, vírgula, rechonchuda, vírgula, pernas curtas e cabeça grande. Conseguiram observar aí a presença da vírgula? Mais uma vez, a mesma situação. Ó, estamos separando as palavrinhas. Com o Q, Pró, com um sinal de pontuação, que é a vírgula, certo? Agora, olha lá. Leandro foi ao supermercado. O que foi que ele comprou? Então, vamos, ó, escrever aí os nomes dos produtos que ele comprou no supermercado. Lembrando, a gente vai escrever esses nomes e a gente precisa separar, tá? Pra não ficar uma palavrinha ali junto da outra, tá bom? Então, ó, detergente, tá? Vírgula. Sabão em pó, vírgula. Bombril, vírgula. Feijão e extrato. Então, mais uma vez, estamos separando ali as palavras, tá? Por isso, a utilização da vírgula. Mariana vai fazer um bolo. Vamos listar, né, aí os ingredientes que ela vai usar. Então, olha lá. É só a gente olhar aí pra imagem, ó. Açúcar, vírgula. Farinha de trigo, vírgula. Leite, vírgula. Ovos, vírgula. Margarina, vírgula. E fermento em pó, tá? Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Então, se ficou alguma dúvida, tá? Corre lá no nosso canal, no YouTube. Na playlist do segundo ano, acessa lá a aula. Assiste novamente, tá bom? Pra tirar a sua dúvida, certo? Ou então, pergunta aí ao seu professor na escola. Troca ideias aí com seus coleguinhas, tá certo? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.